1, 2, 1, 2, 3 Vem, eu vou descendo, vou, eu vou subindo também Joga a mão no alto, joga, 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 joga a mão pro outro também Joga a mão no alto, joga, 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 joga a mão pro outro também Paraboles, não me amores, me deixa eu dançar com o grupo rock'n'boy Paraboles, não me amores, me deixa eu dançar com o grupo rock'n'boy Eu vou mexendo o pescoço, eu vou mexendo para um lado e para o outro Eu vou mexendo o pescoço, eu vou mexendo para um lado e para o outro Eu vou fazendo redondinho com o ombrinho, eu vou, eu vou fazendo redondinho Eu vou fazendo redondinho com a mim, eu vou, eu vou fazendo redondinho Paraboles, não me amores, me deixa eu dançar com o brucu rocambole Paraboles, não me amores, me deixa eu dançar com o brucu rocambole Eu vou mexer na cintura, como se fosse um bambolê, eu quero ver Eu vou mexer na cintura, como se fosse um bambolê, eu quero ver Eu vou mexer na cintura, eu quero ver, como se fosse um bambolê Eu vou mexer na cintura, eu quero ver, como se fosse um bambolê Embaixo, embaixo, em cima, em cima Em cima, em cima, embaixo Cabeça, cabeça, ombrinho, ombrinho, cintura, cintura, eu quero ver Cabeça, cabeça, ombrinho, ombrinho, cintura, cintura, eu quero ver Cabeça, cabeça, ombrinho, ombrinho, cintura, cintura, eu quero ver Cabeça, cabeça, ombrinho, ombrinho, cintura, cintura, eu quero ver Cabeça, cabeça, ombrinho, ombrinho, cintura, cintura, eu quero ver Cabeça, cabeça, ombrinho, ombrinho, cintura, cintura, como se fosse um bambolê Tchau, tchau